Oi amores, tudo bem com vocês? Olha só o que eu vou trazer em primeira mão aqui, BT Body Mirror. Recebi hoje e já saí passando em tudo, mas eu quero resenhar, dar as minhas impressões aqui de pertinho pra vocês. Vamos começar pelo cartucho, a embalagem, olha que coisa mais maravilhosa, super espelhado com as cores de BT e tem vários espelhinhos até aqui na lateral. E essa aqui é a embalagem do produto, que também é super espelhada, 100 gramas, mas é bastante coisa. Olha aqui ó, quase no tamanho da minha cabeça. Ele tem um cheirinho frutado maravilhoso e aqui ó, veio pra mim todas as descrições, deixa eu falar. Então a base dele é de madeiras brancas, musk e fava tanca. O coração dele é grapefruit, jasmin noir e dama da noite, espero que eu tenha falado certo. E o topo, que seria né, o cheiro final ali, limão, bergamota e rosas brancas. Ou cheiro inicial, porque acho que eu senti mais esse de bergamota. É delicioso gente, um cheiro muito bom. Bem pro verão mesmo, sabe, pra refrescar, aquele cheiro fresco. Então vocês lembram do BT Mirror, que é o iluminador em pó compacto, sensacional, maravilhoso, sucesso absoluto. E esse aqui gente, é a versão dele, só que cremosa e corporal. Então tem ele aqui dentro, basicamente é isso gente. Imagina isso aqui na pele. Vale dizer que ele é resistente à água e até ao suor, amores. Então carnaval, você pode pular a vontade aí que ele não vai sair. Você pode aplicar nos olhos, na maçã do rosto, no corpo, onde você quiser. Então aqui é aquela parte esperada, olha só como ele é. A textura dele é jelly, tá? Então é como um creme mesmo. É fácil de espalhar. E eu vou aplicar aqui, pra vocês darem uma olhada apenas nesse brilho. Olha isso. Que brilhoso. Muito fácil de espalhar, ó. Você vai espalhando, espalhando. Ele não fica manchado. As partículas se espalham super bem no corpo. Eu sou super branca, mas aqui tá dizendo que ele dá certo em todos os tons de pele, tá? Então acredito que em peles escuras ele vai destacar mais ainda. Ó, deixa eu mostrar de pertinho. Com a luz mais baixa, como ele é brilhoso. É brilho que vocês queriam, então pega brilho. E eu vou esperar ele secar e vou mostrar aqui pra vocês a resistência. Obviamente que eu não sou boba, né? Já até passei aqui, ó. Minha pele tá selada, tá? Com corretivo, base. E ele não abriu a pele. Tô chocada, porque ele é cremoso, né? É um produto que tem ali uma hidratação. Então, não abriu, gente. E ainda dá pra aplicar aqui, nessa parte da área dos olhos. Acho que com uma sombra colorida e ele por cima deve ficar mais lindo ainda. Mas, ó, aqui vocês já conseguem ver o brilho. É o BT Mirror mesmo, né? Em pó. Só que na versão jelly, hidratante, creme. Olha que lindo que fica, meu Deus. Imagina como a pele super glow também. Ele deve harmonizar incrivelmente bem. De tanto que eu fiquei espalhando ali no meu braço, ficou bastante produto aqui na minha mão. E já tá bem sequinha. Então, ó, essa mão aqui tem. E essa mão aqui não tem, ó. Nada de produto. E eu vou fazer um teste aqui de atrito. Pra gente ver se ele vai deixar as outras pessoas brilhosas. Gente. Nada. O bichinho resiste até atrito. E a minha mão tá suada, tá? Então, tá bem calor aqui. Ele também não saiu com o suor. Obviamente não vai sair com água, né? Mas vamos aplicar aqui um pouco. Pra gente ver... Se ele vai sair. Tô chocando. Ó, tá molhada a mão. Nada, meus amores. Nada. Não saiu. Ó, o brilho tá aqui. Estou chegando à conclusão que realmente os produtos da Bruna Tavares são mágicos. Porque isso aqui, gente, não sair com atrito, não sair com água, com fixador, com suor, não sair com nada. Vai ficar no seu corpo. Como é que a gente vai tirar a Bruna? Só pra gente saber. Deve ser com um cleansing balm. Com um cleansing balm tem que sair. Mas resumindo, essa resenha aqui é óbvia, né? Ele é lindo, maravilhoso, vale todo o seu dinheiro. E super incrível aí pra gente usar no carnaval. Olha, que perfeição. Me conta aí se você já quer comprar. E se inscreve no canal pra não perder mais nenhum vídeo. Tchau.